Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Aldo. Nós viemos para mais uma aula, a aula de número 9. Olha nós aqui de novo, número 9. Aula 9, pessoal. Meus parabéns para vocês que estão assistindo, estão aprendendo e não se esqueçam, o lápis, o caderno, a borracha e a caneta para anotar tudo aquilo que vocês acham interessante. E se cuidarem, nós temos que sempre nos cuidar. Vamos lá então? O nosso conteúdo seria os povos indígenas notocantins, as nações indígenas notocantins. Aqui nós temos um mapa, um mapa dos povos indígenas. O mapa mostra as regiões que estão localizadas as tribos, as nações indígenas do nosso estado. Tocantins tem sim, pessoal, povos indígenas. Nós temos uma tradição indígena. Quais seriam as tribos indígenas que polvoaram e polvoam o nosso Tocantins? Nós temos os javaés, os xambioás, os xerentes, os apinagés, os craôs, os carajá xambioá, os avacanoeiro, os craô canela e, por último, os pancarauru. Os pancarauru são a tribo mais nova do nosso Tocantins. Então, antigamente, nós tínhamos oito tribos nativas, oito tribos indígenas. Hoje, nós temos nove. Os pancarauru são a tribo mais nova do nosso Tocantins. Vamos descobrir aonde estão localizadas essas tribos indígenas? Essas tribos indígenas se localizam em várias regiões do nosso estado. Os xerentes. Os xerentes estão localizados aqui, na região de Tocantins, entre o rio Tocantins, na região de Tocantins. Os xerentes ficam entre o rio Tocantins e a região do funil, no rio Tocantins. Muito bem. Esses nativos estão distribuídos em mais de oitenta e duas aldeias e nós temos mais de quatorze mil indígenas. Oitenta e duas aldeias e quatorze mil indígenas. É um número muito expressivo, ok? Os carajás se situam na ilha do Bananal. Os javaé encontram-se às margens do rio Javaé. Os xerentes, em Tocantins, no rio Tocantins, na região do funil. Vamos lá. Aqui nós temos os nativos carajás. Vocês podem ver a diversidade de cores. Uma tribo, uma tribo bem aguerrida, em tempos mais antigos. Aqui nós temos outra imagem dos javaés. Aqui eles estão num ritual religioso indígena. Essa imagem também mostra os índios javaés. Os Xambioá Carajá estão localizados na reserva Xambioá, no município de Santa Fé do Tocantins. Os xerentes, como eu já havia falado, na região de Tocantins, no rio Tocantins e região do funil. O termo Xambioá significa pássaro veloz. Porque esses nomes, pessoal, esses nomes indígenas, todos eles têm um significado. E é um significado indígena, que vem mais a engrandecer a nossa língua. Esses significados vêm de três troncos linguísticos. O Tupi, o Guarani e o Macro-G. Ok? Eram as três línguas patriarcais, matriarcais, dos nossos povos indígenas. O termo Carajá significa macaco grande. O termo Xerente significa o mais notável. É aquele que vai chamar mais a atenção. E o termo Javaé é um termo que está, por enquanto, alguns historiadores, alguns antropólogos, não descobriram. Ou tem muita especulação, muitas dúvidas sobre o termo, o que significa Javaé. Aqui nós temos uma imagem dos nativos Xambioás, que se encontram na região lá do norte do Tocantins, no Bico do Papagaio. Nessa região da cidade de Xambioá, eles estão naquela região. Na região norte do estado, em Tocantinópolis, nós temos, em Maurilândia e Cachoeirinha, o povo Apinagé, na reserva indígena Apinagé. A aldeia Crao Canela fica no oeste do Tocantins, no município de Lagoa da Confusão. E os Pancararo, os Pancararo estão localizados no município de Figuerópolis, no município lá de Gurupi. Ok? Então, nós temos a localização das tribos indígenas do nosso estado. A nossa riqueza cultural é através das nossas tribos indígenas e dos nossos quilombos também. O Tocantins tem uma história muito rica, muito rica para ser valorizada e estudada. Apinagé, os Apinagés, os primeiros registros dos Apinagés vêm do ano de 1774. Os Apinagés é uma tribo bem populosa. Os Apinagés têm como uma cultura, eles praticam várias atividades artesanais, plantam batata, feijão, batata doce, inhame, arroz, pequi, buriti, açaí, murici, que são plantas típicas da nossa região. Os Apinagés, eles também participam da coleta do Babassu, para fazer artesanato, pesca e agricultura. A base da economia dessa tribo é a pesca e a agricultura, o cultivo de várias espécies vegetais. Xerente. Os Xerente, eles pertencem ao grupo indígena Aquém. Aquém era um grupo muito numeroso, que se separou, polvoou a região do Mato Grosso e depois vieram parar aqui no nosso norte goiano. Os Xerentes têm como atividade econômica o arroz, o piqui, cultivar mandioca, a lavoura de subsistência. Eles cultivam também o capim dourado, as fibras de buriti para fazer cestos. Tudo isso está disponível na aldeia Xerente. Eles têm esses materiais disponíveis durante praticamente o ano todo. Além disso daí, os povos Xerentes são empregados pela FUNAI, como motoristas, auxiliares, secretários e também o governo do estado emprega muitos Xerentes na opção de professor. Professor das aldeias indígenas. Então, os Xerentes, eles têm também toda a sua prática cultural, a sua prática econômica de subsistência, a pesca também no rio Tocantins. Eu, particularmente, já visitei a aldeia Xerente, fiquei uma semana lá. É extraordinário o trabalho, pessoal, você vivenciar a cultura do outro. Vamos? Aqui nós temos a imagem dos povos Xerentes. Aqui nós temos uma imagem da nação do indígena Apinagé. Vocês podem perceber que a cultura indígena sempre usam penas, pintura, sempre a expressão corporal é muito forte. Crao Canela. Os Crao Canela, eles foram expropriados de suas terras na década de 70 e eles permaneceram no total descaso do governo federal. Os Crao Canela vivem, viviam, né, na Casa do Índio, em Gurupi. E em 2006, o governo, através da FUNAI, reconhece o território Crao Canela. Lá no município de Lagoa da Confusão. Muitos fazendeiros tiveram que ser desapropriados. Nós temos problemas sérios em relação à terra dos indígenas, porque como os indígenas foram expulsos das suas terras, houve uma desapropriação, eles foram expulsos e grandes latifundiários, fazendeiros, tomaram essas terras de forma ilegal. Agora a FUNAI vem, documenta, dizendo que essas terras pertencem aos indígenas e geram muitos conflitos. Os indígenas estão atrás, pessoal, dos seus direitos. É um direito histórico, porque foram eles que foram expulsos de suas terras. Então, a FUNAI, o governo federal, em 2006, assina um termo caracterizando as terras do povo Crao Canela. Durante 30 anos, o povo Crao Canela viveu à margem das suas terras. Eles foram expulsos e, durante 30 anos, essa luta para ter as suas terras reconhecidas. Carajá. Antes de 1500, os carajás eram chamados de povos imi. Subiram o rio Araguaia. No rio Araguaia, eles migraram para outras regiões. E os carajás, os povos carajás, eles são conhecidos porque nós temos três tipos de povos carajás aqui no nosso estado. Os carajás-xambioá, que são aqueles que vivem na região na região lá do Bico do Papagaio. Os carajás chamados de Turma de Baixo, que são os Iraru-Mahadu. E nós temos os carajás da Ilha do Bananal, que são os mais famosos. E essa população é bem distribuída nesses três territórios. Os indígenas carajás. Aqui nós temos uma imagem da boneca Ritschopo. A boneca Ritschopo, como vocês podem perceber, ela é feita de argila ou de madeira. E ela faz parte, hoje, do patrimônio imaterial da humanidade. Reconhecida pelo IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, e também pela Unesco. Aqui eu tenho um exemplar da boneca Ritschopo. Essa boneca, ela faz parte da cultura imaterial, porque ela representa toda a espiritualidade, os ornamentos da tribo carajá. E ela foi reconhecida mundialmente pela Unesco e pelo IFAM, aqui no nosso Brasil. Faz parte da cultura dos carajás. Mais um exemplo aqui, a imagem de uma boneca Ritschopo. Ela pode ser, ela pode ser tanto masculina como feminina. A vaca noeiro. Nós temos no Tocantins apenas 16 membros da tribo ava ca noeiro. Talvez esse número possa ter crescido. Mas os ava ca noeiro, é uma tribo muito pequena, porque foram exterminados. Eles vivem junto com algumas tribos do povo javaé e do povo carajá. No dia do índio, os ava ca noeiro foram gratificados de direito histórico com uma terra de 29 mil hectares. Gera muito problema, contestação dos fazendeiros, dos grandes latifundiários, essa questão da posse da terra dos indígenas, que é um direito histórico e precisa ser reconhecido na lei, na Constituição. Os povos ava ca noeiro, eles foram expulsos de forma violenta desde a época do norte goiano, de suas terras, no século XVIII e século XIX. Pancararam essa nova tribo. Eles vieram do estado de Pernambuco, são originários do sertão de Pernambuco, migraram há mais de 30 anos para cá, foram reconhecidos pela FUNAI e mantêm, já podem ter seu território, a sua terra demarcada para poderem cultivarem seus produtos agrícolas, sua caça e sua pesca. É a mais nova tribo indígena do Tocantins. Eu queria agradecer a oportunidade por mais essa aula. Nós estamos aqui para ajudá-los. Se cuidem e tudo de bom! Legenda Adriana Zanotto